Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos meus autores preferidos, o Michael Reeves. Michael Reeves é aquele autor que não importa se ele tá falando de um tema super comum no cristianismo, super batido, ou se ele tá falando de um assunto mais complexo, ele vai conseguir te levar a enxergar Deus de uma perspectiva de maravilhamento, sabe? Com certeza, depois de ler o livro dele, você vai terminar assim, louvando a Deus por quem ele é. Parece que sua visão se torna mais nítida. E esse é um dos grandes objetivos da teologia, fazer você conhecer a Deus e esse conhecimento produzir louvor no seu coração. E Michael Reeves produz esse efeito, assim, tudo que eu leio dele eu termino louvando a Deus. Agora eu vou fazer uma pequena resenha, vou falar um pouco sobre cada um dos livros dele que eu li, que foram quatro. Ele tem poucos livros publicados em português, mas esses livros são maravilhosos. O primeiro deles foi esse aqui, Movimento da Liberdade, Os 500 Anos da Reforma. E foi engraçado porque esse livro foi lançado no meio ali de uma leva de livros sobre os 500 anos da reforma protestante, falando sobre a reforma por causa desse aniversário, desse marco. E foi interessante porque eu peguei isso aqui pra ler e eu já tinha lido tanta coisa sobre a reforma, sobre a história da reforma, sobre a teologia da reforma e livros maravilhosos. Mas esse aqui trouxe o tema reforma protestante de uma perspectiva meio que nova. Ele fala sobre a alegria trazida de volta aos corações. Corações que, por causa da redescoberta do evangelho, pôde saber o que eram as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E isso aqui é muito maravilhoso, sabe? E nos lembra que o evangelho é alegria, que o evangelho são boas novas. E ele é todo ilustrado. É um livro muito bonito, inclusive, pra você dar de presente, sabe? Olha como ele é bonito por dentro. E ele é baratinho. Ele é da editora Monergismo. O próximo livro que eu quero falar com vocês é o maravilhoso Deleitando-se na Trindade. Gente, esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu acreditava que a doutrina da Trindade, eu já falei isso pra vocês, era uma doutrina muito complexa, que era coisa só pra teólogo, pra pastor. Só que depois que eu li esse livro, eu vi que a doutrina da Trindade impacta profundamente todas as outras doutrinas que nós conhecemos. Que ela é realmente muito basilar a fé cristã. E como eu disse no início, você termina esse livro aqui com o coração grato, transbordando de alegria. Esse título aqui, Deleitando-se na Trindade, não poderia servir melhor. Esse é o sentimento, sabe? De deleite em quem Deus é. Se você tá procurando um livro pra começar a entender a doutrina da Trindade, ou se você já é experimentado na doutrina da Trindade, eu recomendo mesmo assim. Porque como eu disse, a perspectiva aqui é de deleite, de prazer, de alegria. O próximo livro é um livretinho, chama-se Deleitando-se na Oração. E eu comprei esse livro pela internet. E quando ele chegou, que eu vi que ele era desse tamanhinho, eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? Eu fiquei meio decepcionada. Mas, gente, não se enganem pela quantidade de páginas desse livro. Ele é incrível. Como os capítulos são bem curtinhos, cada capítulo tem uma página, duas páginas, eu li em formato de devocional. Cada dia eu li um capítulo. E, gente, isso aqui vai te mostrar a oração da perspectiva de comunhão com Deus. De um presente que Deus te dá de poder desfrutar da presença dele, de poder estar em comunhão com ele. E é interessante que, apesar de nós termos tantos livros sobre oração, esse aqui traz um quê a mais, sabe? É bastante interessante. Porque, como eu disse, ele trata a oração dessa perspectiva de comunhão. Eu vou ler um trechinho aqui pra vocês. Eu só tenho a dizer, leiam esse livro. O último livro do Michael Reeves que eu li foi esse aqui, O Deleitando-se em Cristo. E, novamente, ele traz essa perspectiva de deleite. É incrível como ele traz um assunto que é pra ser o mais comum da fé cristã, que é a pessoa de Cristo. Mas ele traz esse assunto trazendo os dados novos. Ele se baseia muito nos escritos dos puritanos, dos pais da igreja. E traz muitas perspectivas históricas interessantes. Principalmente pra mim, que não sou lá a que manja tudo de história da igreja. Então, eu aprendi muitas coisas aqui. Ele mescla esses fatos novos. Pra mim, pelo menos, foram fatos novos. Com coisas super batidas. Numa mistura que dá muito certo. Nesse livro aqui, ele nos diz que Cristo, aparentemente, é o assunto mais comentado e difundido do cristianismo. Mas que, muitas vezes, nós deixamos Cristo à margem. Nós pensamos em Cristo como nosso salvador, como nosso sacerdote, que intercede por nós junto ao pai. É interessante que, nesse livro aqui, ele nos diz que, muitas vezes, nós estamos muito interessados nas aplicações do cristianismo. Ele, inclusive, fala aqui sobre o estudo da cosmovisão cristã. Que é uma coisa que eu amo, que eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre. Ele diz que a gente quer saber como o cristianismo impacta a sociedade. Como o cristianismo vai tornar a nossa cultura e nossa sociedade melhores. Mas, muitas vezes, nós esquecemos. Nós deixamos o próprio Cristo de lado. Que era pra ser, assim, o principal assunto da nossa fé. Então, ele fala aqui sobre a pessoa de Cristo, quem é o Filho de Deus. E, novamente, ele vai trazer deleite à nossa alma, a nos mostrar quem é o Filho. A nos mostrar a relação do Filho na Trindade. E isso é muito bonito. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já conhecem Michael Reeves, me conta aqui nos comentários. E, se você não conhece, eu te convido a ler algum desses livros. Eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aí. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de avaliar o vídeo. E de compartilhar o vídeo com seus amigos. Até a próxima. Deus abençoe você.